Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário E aí galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante aqui pra vocês, tá bom? Sobre como ganhar o acesso ao CSGO 2, o beta E poder jogar ele aí normalmente igual muitas pessoas estão jogando, tá? Numa conta aqui eu já peguei o beta, tá galera? Mas só que eu não venho trazendo nada pra vocês Porque eu tô querendo guardar algumas informações, etc Mas o que que acontece família? Pra você pegar o beta de acordo mesmo Você tem que fazer que nem eu tô fazendo ultimamente Pra jogar, pra pegar o beta, etc, tá bom? E eu vou passar pra vocês alguns tutoriais aqui Pra você tá fazendo isso, tá bom? Mas antes de tudo galera, se vocês puderem me ajudar Se inscrevendo aqui no canal Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Não precisa se inscrever agora não Caso você quiser, fica à vontade Mas se você achar que o vídeo te ajudou de alguma forma Ou te passou um bom conhecimento Se inscreve aí, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E a gente tá quase batendo 30 mil inscritos também Nossa mano, você tá doido Vou ficar muito feliz com a presença dos senhores aqui Lembrando também que eu tô fazendo vários sorteios Pra vocês de skins de CSGO Inclusive eu acabei de pegar essa skin aqui Que tem o intuito também De tá ajudando um pouco a você tá ganhando o beta Por quê? Porque você tá movimentando o mercado da Steam, galera Tem isso, tá? Vamos lá então Essa skin aqui, rapaziada Se esse vídeo bateu uma meta aí interessante De uns 200 likes por aí Eu vou sortear essa skin pra vocês, tá bom? Essa skin deve estar valendo quase 60, 70 reais 100 reais, mano De graça pra vocês aí Só isso aí vai te dar um boost pra você ganhar o CSGO Prime Prime não, né? O CSGO 2, né? Tô até viajando com o Prime aqui Mas bom, galera Vamos lá então, ó Tô no meu CSGO aqui Esse aqui não tem o Prime Não tem muita coisa não, tá bom? Só o básico do básico mesmo E como que eu vou fazer pra iniciar E buscar E ganhar o acesso do CSGO 2, beleza? O primeiro passo, galera Como que eu vou recomendar pra vocês aqui É vocês Deixa eu só baixar o volume aqui, ó O volume.0 É vocês fazerem o seguinte, mano Jogar alguns mapas casuais Tipo assim, ó Mata-mata Corrida armada Entendeu? Cadê corrida armada? Mata-mata É... Cadê o jogo de guerra aqui, galera? Você joga retomada Entendeu? Mata-pombo Demolição Corrida armada Joga pelo menos assim Vai jogando direto, entendeu? Que é o que eu tô fazendo E deu certo, né? E também algumas pessoas estão falando Que tá dando muito certo E se você fazer isso Jogar corrida armada Zona de perigo Eu não joguei Mas, entendeu? Pode jogar também Testa aí pra ver se ajuda Mas, resumindo Jogar mais os jogos oficiais da Valve Certo, galera? E, mano Isso ajuda demais Certo, rapaziada? Casual Braço direito Se você jogar Tipo assim Começa assim, ó Joga um comp Depois joga um braço direito Depois joga um casual Mata-mata Jogos da guerra Zona de perigo A chance de você dropar Vai ser muito grande, tá? Não só isso, galera O que você vai fazer, mano? O interessante Não sei se ajuda, tá? Não sei se ajuda Mas você pode colocar na sua Steam Algo assim É... Quer ver, ó? Deixa carregar Beta CS2 Coloca assim Só de meme Entendeu? Quem sabe Não dá um engate Pra você ganhar Não tô falando que isso aqui Vai te ajudar Mas dá um... Tenta fazer isso Pra tentar ajudar Tá bom, galera? Coloca isso aí Quem sabe o CSGO Quando tá vendo Aí fala assim Peraí Vou ajudar aquele cara Vou dar o Beta 2 Pra ele Tá bom, galera? Outra coisa Não tô falando Que você precise gastar Na Steam Mas tem muita gente Mas muita Muita gente mesmo Que tem O CSGO Tem a Steam Mas nunca gastou Nada na Steam, mano Então, tipo assim, galera Você tem que gastar Pelo menos 20 reais Na Steam, entendeu, mano? Você vem na Steam Você gasta Pelo menos o mínimo Entendeu? Gasta o mínimo Que tiver E por aí vai, mano Pelo menos o mínimo Entendeu? Se gastou o mínimo Você vem aqui, ó Gasta o mínimo No mercado da comunidade Entendeu? Transita o mercado Da comunidade Compra, vende Troca Entendeu? Negocia Às vezes você tem caixa E vende suas caixas Vende suas coisas aí Que você tem hoje no CS Compra coisas no CS Entendeu? Compre as cartas Faz insígnimas Como assim insígnimas, Dani? Tem um vídeo aqui Mostrando como que você faz Os insígnimas do CSGO Tá bom, galera? Mas é... Deixa eu colocar aqui, ó Contra Strike Contra Strike Global Offense 90% do seu tempo Jogado total 169 dias consecutivos Seja armado E desenho Mas aqui, galera Basicamente Como você pode ver, mano É vocês fazerem isso Isso, entendeu? Fazer um bom A gameplay Agora não sei Se vai te ajudar também Tem um negócio aqui, cara Que se chama isso aqui, ó Todas as suas estatísticas Quando você clica em assinar 4,99 o mês Assina, mano Assina, entendeu? 5 reais Dá pra você vender uma skin Dá pra você fazer alguma coisa E comprar aí E fazer alguma coisa Ou se não Você pode deixar o like Se inscrever aqui no canal Gente, CSGO Comentar o porquê Que você deve ganhar Esse M4 De quase 100 reais, mano Aí você vai poder vender Comprar caixas Comprar outras skins E ainda comprar assinatura Pra chegar ao Prime Mais rápido, né? O Prime não O CSGO 2, tá bom? Guys Jogar, mano Jogar Jogar competitivo Jogar casual Jogar mata-mata Jogar jogos da guerra Jogos de negócio E ver, ó Vou até tentar entrar aqui No modo corrida armada, galera Corrida armada É muito gostosinho De você jogar, tá bom? Eu já vou começar os planejamentos Pra gente tentar pegar o beta Aqui do CSGO 2 Aqui, tá bom? E eu espero que todo mundo pegue Quem já pegou Comenta aí abaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal De NX CSGO Pra tá fortalecendo bastante Essa impulsão Agora tem uma coisa, galera Que eu queria falar com vocês Pra vocês tomarem muito cuidado Tem muitas lives aqui no YouTube Que o próprio CSGO falou Que não é pra vocês ficarem Em cima, tá? Rapaziada Não é pra vocês ficarem em cima Toma muito cuidado, tá? Rapaziada Na hora que você for jogar o CSGO Porque é o seguinte Tem muita gente, galera Que tá, tipo assim Aproveitando esses negócios Da CS2, etc Pra quê? Pra tentar roubar contas No CSGO, mano Como assim roubar contas, galera? Se você pegar e, tipo assim Abrir os links Que eles estão mandando, mano Eles estão fazendo lives De 24 horas aí Pra quê? Pra ganhar, tipo assim As pessoas entrando na live, etc E vai pegando E vai, tipo Tentando Dando as informações Da sua conta E por aí vai, galera Vocês tem que tomar Muito cuidado com isso, tá, galera? Muito cuidado mesmo Não entrem Nada que não seja divulgado Pela Valve Porque senão Você pode perder sua conta Faça tudo certinho Que você vai conseguir ganhar O beta do CSGO Source 2 Tá bom, galera? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham assistido Esse vídeo até o final Se assistiu Se deu pelo menos Algumas dicas legais aí Ajuda o DNX aí, mano Se inscreve no canal Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, flui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí